O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisar encontrar aquele verso, menino, que escrevi há tantos anos atrás? Falo assim sem saudade, falo assim por saber Se muito vale o já feito, mais vale o que será? E o que foi feito é preciso conhecer Para melhor prosseguir Falo assim sem tristeza, falo por acreditar Que é comprando o que fomos E nós iremos crescer Outros outubros virão outras manhãs Lenas de sol e de luz As iremos Tchau, tchau. Tchau.